Atualizou de novo, Didi! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levantou levados que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai na brisa, na vibe do tamborzão Te vai mexer, seja no liso ou no pvg Pode começar a descer Vai na brisa, na vibe do Kevin Ocrim Tamborzão te vai mexer, seja no liso ou no pvg Pode começar a descer Habilitosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinha Ai papai, eu tô aquela sarradinha Habilitosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinha Passei me sensualizando Eu tô aquela sarradinha Óticas, Gael Alô, Regis, apostador, Rompiel Vamos juntos São Berlino, compareça ao palco Paradinha, urgente, evoluindo Vítima, agressiva, 150, fluiu Levantou levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai na brisa, na vibe do Kevin Ocrim Tamborzão E seja no liso ou no pvg Pode começar a descer Vai na brisa, na vibe do Kevin Ocrim No tamborzão, seja no liso ou no pvg Pode começar a descer Habilitosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinha Passei me sensualizando Eu tô aquela sarradinha Habilitosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinha Passei me Eu tô aquela sarradinha Nossa, amigo Caio aí É, Davi Júnior É, Davi Júnior E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Para se entregar Que fogo eu não nego E também não amarro Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora se esfrega Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora se entrosa Vambora, 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 vambora Se acabar o Enem Nesse ralho rolar Andrade da Lourde Vai ser de conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entregar Que fogo eu não nego Vambora, vambora, vambora Vambora se esfrega Vambora, vambora, vambora Vambora se entrosa Vambora, vambora, vambora Se acabar a Enem Vambora, 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 vambora Eu te conheci depois que a gente largou Será que onde é que arrumou todo esse ódio de mim? E agora eu tô aqui, num bate com rotela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, não marque o tijolão Que só manda mensagem, sem fazer ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida tá pra todo fris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão E agora eu tô aqui, num bate com rotela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num bate com tijolão Que só manda mensagem, sem fazer ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida tá pra todo fris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, num bate com tijolão Que só manda mensagem, sem fazer ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida tá pra todo fris Mata o rei não, o Davi Júnior se lascou na sua mão Lascou, vem aí, para Caio Daniel Pézalo, P2 Meu amigo Alisson, no posto tá aí Alô, Tiago, alô, alô, Tiago Rico Tantra de Downloads E hoje não vai lidar bem, é o que vai rodar Eu só cantaria pra essas meninas dançar E os amigos já tão cada um com sua missão Com a mão pra cima, joga lá em cima e canta, aí vai Hoje eu vou para a minha ganhola, fica de marola Ô, Santa Bruxa, vem aqui, é o que é do jeito que ele gosta Vai pegar chapada e vai voltar depois das horas Ô, toma, 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 toma E toma, 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 toma Hoje eu vou para a minha ganhola, fica de marola Olha que cê tá bruxa pra qualquer jeito que ele gosta Ô, pai de caixa, vale, vai voltar depois das horas E toma, 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 toma Toma, 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 toma E hoje não vai entrar bem, é o que vai rolar Eu só cantaria pra essas meninas dançar E os amigos já tão cada um com sua missão Mais uma vez com a mão em cima e canta, vai, 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 vai Hoje eu vou para a minha ganhola, fica de marola Olha que cê tá bruxa pra qualquer jeito que ele tá apaixonado E vai ganhar chapada e vai voltar depois das horas Ô, toma, 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 coma, toma, toma, vai Hoje eu vou para a minha ganhola, fala que ela fica de marola E toma, toma, toma Andrade da Lourdes Andrade da Lourdes Olha que eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Pode ir no paredão Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não Mas tá sentindo falta Na cama mais rotada Nas roupas muito acasadas O cheiro do amor não dá O cheiro do amor Caí na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada E eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Juninho Sampaio Tá sentindo falta Na cama mais rotada Paulinho tem de tudo O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Gaspar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar E bebe bem me procurar Abel, só votos Claudio Glauco Glauquim Pois manda o Glauquim aqui pra dar um abraço Viu? Diferente não Mais uma pra nós Dona Biu já disse desde o início Não para não filho Canta Olha aqui o trabalho da penhão que vai rolar Só votaria pra essas meninas dançar E os amigos já tão cada um com a sua missão E joga a mão lá em cima e canta assim Vai, vai, vai Hoje Eu vou pra Cacaiota Fica de Vai na P2 Vai Cê tá Cê tá provado Vai Não vai ficar chapado E vai botar depois das horas Toma, toma, toma Toma, toma Toma essa gostosa Vai Biel, vai Biel Bora Biel, bora Biel E hoje Eu vou pra Cacaiota Fica de Vai Óticas Gael Paratinha Passa a ficha ali Vai ficar chapado E vai botar depois das horas Toma, toma Toma, toma Toma essa gostosa Comparência ao camarim Adelina Comparência ao gostosa Camarim urgente Uma pra mim Uma pra tu Pitu Olha aqui O baile da penha O que vai rolar Só mudaria pra Essas meninas dançarem E os amigos já estão Cada um com a sua missão Ararifina Joga a mão pra cima E faz Faz Hoje Cacaiota Cacaiota Fica de Marola Você tá pro chefinho Que é do jeito que ele gosta E vai ficar chapado E vai botar depois das horas Toma, toma Toma, toma Toma essa gostosa Toma, toma Toma, toma Toma Hoje Eu vou fazer Uma ganhosa Fica de Marola E senta pro chefinho Senta pro papai Toma, toma Ai E toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma essa gostosa E toma, toma Toma, toma 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 essa gostosa Quem gostosa Quem gostou pode dar um gritinho pra nós Toma, toma Isso é Isso é Trinta e som do safado Olha que carna o talentinho Quebra Flexiona a polpa Ao som desse pontinho Que carna o talentinho Quebra, quebra de ladinho Flexiona a polpa Ao som desse Cadê o gritinho das meninas Ao som desse pontinho As novinhas da gaiola Diamante Diamante Solangeir Pareci As novinhas da gaiola Toda onda embrazada Conta esse de outubro Que joga Com a minha quebrada O balão já tá acesou E eu já tô em Quebradeira do momento Quem gostou Quem gostou Quem gostou Quem gostou Quem gostou Que carna o talentinho Que quebra de ladinho Flexiona a polpa Ao som desse Cadê o gritinho Que carna o talentinho Quebra, quebra de ladinho Flexiona Tecladinho do Lobinho Música nova Do Safadão Não me atende não Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando A consertar Já faz mais de mês Que eu não sei O que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar Isso eu te lia Não Aperta no vermelho Que se aperta no verde Tá gravando aí Andrade Pro meu coração Fala o CD Alô Jéssima Cavalcão Não me atende não Aperta no vermelho Que se aperta no verde E vai dar esperança Pro meu coração Tá recaída É inimiga Tá razão Mais uma vez Me fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando A consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei O que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Mais forte Aperta no vermelho Que se aperta no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída É inimiga Tá razão Não me atende não Aperta no vermelho Que se aperta no verde E vai dar esperança Pro meu coração A recaída É inimiga Tá razão Não me atende não Agora eu quero ver Se a turma de Arara e Pina Já aprendeu minha música nova Tem um mês que a gente lançou Hoje graças a Deus É uma das mais tocadas Nas rádios A música nova Não está falando assim ó Você quer ver eu trair meu bem Não, parou, parou Fica Rapaz, eu tô em Araripina Eu tô aqui no Pernambuco Aí eu pensei que a galera Não sabia cantar minha música nova Eu ia ensaiar com a galera ainda Entendeu? Mas a turma já aprendeu aí ó Você quer ver eu trair meu bem Não, parou, 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 parou Você quer ver eu trair meu bem Não, parou, parou Igual ela, parou, parou Obrigado Arara e Pina Obrigado meu Pernambuco Chega o líder Chega o líder Chega o líder E a senhora E tá amando Não vê que eu tenho compromisso O meu status dá Confia em mim, barraca Confia em mim, morena Já deixo a oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor E agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Também, também, também Quer ver eu trair meu Igual, igual Ela são uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu Igual ela são uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu Igual ela são uma Igual você tem Cê quer ver eu trair meu Primeiro lugar nas rádios Rádio 35 milhões Igual ela são uma E tá mandando o ex Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu amor em isso Cê quer pôr meu amor em isso Já teve sua oportunidade Acidou, não vingou Nosso amor E agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Não, não, nem 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 Você quer ver, eu trai, meu bem Igual ela, só uma Lavinho na guitarra Muito obrigado, Araripina A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Minha vida é minha filha Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Teodoro saiu de casa E quiser me amar E também vai sofrer, né? Levanta o copo aí, levanta o copo E quem eu quero E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Amigo Fred, caro, aruta e um abraço Prefeitura de Araripina Preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela sou sem pausa Quem quiser me amar E também vai sofrer Nessa bagaça E quem eu quero, não me quer E quem me quer, não vou querer E quem eu quero, não me quer Andrade Downloads Fui bobo, imaduro demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui Eu quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra equipe, vai embora Mas existe consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Seu erro, pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Se eu pudesse, estou forte com ele viajando E as amigas comentando que formam um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Vou ter que esperar que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar o dia do casamento Fale mais no meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais, não fale mais no meu nome Não me telefone, por favor Não pergunte por mim Mas se me esquece, só me sente, perdi, nós Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Que eu morro de medo Deixa eu pegar Perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigiu o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar E eu posso ir fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Olha só no posto Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Faço ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me prenda, me usa e não saia Me prenda, me usa e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e não saia Aceito esse emprego Bora Interligo e um beijo Beijão, abdá Meu amigo Eric Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Eu posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Presta esse amor em mim Galera de Ouri Curi, um beijão Galera da nossa pizza De Ouri Curi, tá aqui o beijão Na saia Aceito esse emprego de cobaia Vai, quando eu for para Ouri Curi Cê manda uma pizza pra nós lá, viu? E deixo você alocar de vontade Pra ficar comigo Eu te mando com cara de safado Bandido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Mas vamos lá pro carro que você vai Dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro O safadão mandou descer, então senta Senta, senta, senta Senta trabalhando a pena Senta, senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Dentro do carro Dentro do carro Para que eu deixe o bolso O safadão mandou descer, então senta A louvade do paredão Dentro do carro O safadão mandou descer, então senta E aí, B Senta, 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 senta Senta pra valer a pena Senta, senta, senta Semana que passou teve o dia dos namorados Mas hoje em Araripina vai ser o dia dos solteiros Senta, 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 senta Senta, 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 senta Bora bebê, que eu tô solteiro Bora bebê, que eu tô solteiro Bora bebê, que eu tô solteiro Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado e deixa eu te contar Eu não sigo, eu tomando sorvete e eles querem beber cachaça E pois é meu amigo, não deu certo não Cachaceiro terá de pina, vai, dá volta a mão aí galera, joga cima, vai Oh meus amigos voltei Bora porventa, meu solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando louco, feio, feio Bora porventa, eu tô solteiro de novo Minus amigos voltei, vai Mauritinho Bora porventa, meu solteiro de novo Eu tava ficando louco Bora porventa, meu solteiro de novo Ae, quem curtiu, põe a mão pra cima e faz barulho Porque a gente gosta de barulho e eu tô só esquentando O show vai começar a partir de agora, beleza? Pode parar, Pilo, vai! Ela é que eu tô gastando de uma menina Ela é linda, ela é pura De rolê com uma gatinha, ai que gata Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, a massa apaga a pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar, vai! Eu tô gastando de uma menina Ela é linda, ela é pura Eu tô de rolê com uma gatinha, ai que araripina Ela é pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, a massa apaga a pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu banco é o meu metal, capricha no pé, vai! Olha, chama pra dançar bem agarradinho Que eu vi muita gente dançando lambada agarradinho Não desgruda não, que eu vou cantar o ar-condicionado Eu não quis, é agora! Cadê os casados? Vida de casado é boa! É sim! Que vai mudar a minha vida Tô no altar Oh! E não tô canto Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, interlink O grau Vamos jogar Beijo! 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 Tem alguém contra essa união Baqui Presente de mim Vale agora, ô cálice Olhei pra trás Meus amigos Jorando Meus amores Ainda bem Cair da cama Casados e solteiros, mão pra cima Cantando, vai! É sim! Vida de casada E acordei no desespero Vida de casada É boa Que é isso, é? Vida de casada E acordei no desespero Vida de casada É boa Saber de prazer Já é que estava me casada Vida de casada É boa Saber de prazer Tê Vida de casada É boa Saber de prazer E tem alguém contra essa união Alguém quer sentir E fale agora ou gale-se A vida, Eric, Letícia, um beijão, Interlink Eu só fico chorando Meus amores, eu te desculpei na minha olhando Ainda bem, caí da cama Mais uma vez, ararifina Levanta a mão e canta, vai Sonhei que tava me casando Vida de casada, boa, só pede pra te solteir Vida de casada, boa, só pede pra te solteir Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada, boa, só pede pra te solteir Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Ô, Beguinho, filho, capricha aí pro gente De repertório, Novaes e Junios, CDs Agora é o seguinte, todas as mulheres, por gentileza, levantem as mãos, todas as mulheres Decreto liberado pra ela, que foi abandonada Coitado, coitado do cara, coitado do cara que largou Agora aguenta ela, e as amigas dela Coitado do cara, e tomou, Bruno Alicô Eu já tô venerado, venerado, acendo ela fazendo Quem não quer ter, tá lembrando que já teve Tá me ligando, já passa uma vez Desabra, não se arrependo Mão em cima, soltou Soltou, quem não devia soltar E o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela arrocha, 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 vai Na batida do paredão, bebeu do seu bumbum Quando escuta safadão, bebeu do seu bumbum Na batida do paredão, bebeu do seu bumbum Vai, vai, jumpa ali, meu Deus Vai, vai, jumpa ali, meu Deus É, tô liberado pra ela O que foi abandonada, coitado Coitado do cara Coitadinho do cara que vai Coitado do cara, coitado do cara aqui lá Já tô vendo ela daquela, da cena fazendo o que nunca fez Tenta lembrando que já teve rei, só nem ligando já passou a ver Reza pra não se arrem, soltou, soltou Soltou o que não devia soltar Algum problema é se ela, ninguém vai conseguir pregar Quando ela começou, na batidada parede, desceu A batidada parede, desceu Coitado parede, desceu Coitado parede, desceu Cadê o gritinho das meninas? Não pode deixar de cantar essa daqui, né? Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Araripina Vou te explicar Qual a mão em cima e diz? O nome dela é Jennifer Jennifer E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz o máximo parado Que eu não faço com você Bate palma pro GD aí, gente! Esse rapaz sabia viver Eu tive o prazer de conviver com ele Poder conhecer de perto, enfim Saudade agora E vamos sempre lembrar dele com muita alegria Tenho certeza que é assim Que ele sempre vai querer ser lembrado Gabriel Diniz Não era pra ser Agora não tem Começou tudo ou não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Um beijo, você falou pós Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for E quando eu te já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço Não era pra ser Mas foi, agora não tem E depois Começou tudo ou não foi Logo que o sol se pôs Já apaixonei E num beijo Você falou pós Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo, amando a flor Só quero ir se você for E quando eu vi já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu te já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu vi já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu vi já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço No seu abraço Agora o bicho vai pegar Vem semana Tô preparado Já minhas amigas Os parceiros Hoje o Luiz quer liberar Vem semana Tô preparado Então prepara pra sumir Dorme, diz Subiu, vai Vem o que tem pra hoje A festa Elas vem da gente Elas vem da gente Novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar Quero esprever a gente tá Quero esprever a gente tá A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, sentar, sentar Para o chão, para o chão, vai Sentar, 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 sentar Ei, 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 ei Ei, novinha Já pode passar o zap Me chama as amiguinhas Que hoje o baile é de verdade Ei, 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 novinha Chama, chama a cara é guia Hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje É festa de ouvir Elas pede a gente Elas pede a gente A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar E elas pede a gente Elas pede a gente É na pegada do Rafinha Na Madeira e Fran Para o chão, para o chão, para o chão Olha que eu confio de semana Tô preparado Chama as amigas Os passeios O bisque é liberado Participando Tô preparado Andrade, download Gravando tudo ao vivo Vai, vai E o que tem pra hoje É festa de ouvir Elas pede a gente Ela pede a gente Maravinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar E elas pede a gente Elas pede a gente Maravinha tá louquinha Vai, vai, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Opa Senta, senta, senta Senta, senta, senta E, novinha E já pode passar no zap Chama as amiguinhas Hoje o baile é de verdade E, novinha Vai, lança aí, saginho Alô, tá, bicho, e o Pedro E o que vira hoje É festa de ouvir Ela pede a gente Tá louquinha Tá louquinha Tá louquinha Tá pedindo pra sentar E elas pede a gente Ela pede a gente Tá Prefeita Josemara Josemara Cavalcante Beijão Alô, meu amigo Fernando Lenício Coelho Danilo Cavalcante Tá prefeito Vai Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo E o relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu não te dei E a saudade acumulando Acumulando Já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Um dia sem você E a gente suando Até ver o volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando E já pensou O acondicionado no 15 e a gente zoando Deber o volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando Um dia sem você Kaique Play Um abraço, Kaique Play E cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo E o relógio conta as horas enquanto eu conto Te dei E a saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto Tô ficando louco, sorte Boa Ricardo, boa Ricardo E já pensou O acondicionado no 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando E o que é que cê tá esperando E já pensou O acondicionado no 15 e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece, mano O acondicionado no 15 e a gente zoando Já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado E mais isso não quer dizer que a gente não fica Na balada no fim de semana Depois de um beijo, de um beijo, doce o uísque A gente se entrega e acaba na cama E é porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal, ferido, rompendo E por isso o tente é meu poder Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, vai Por enquanto vamos deixar tudo A gente se encontra pra depois Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento certo Eu já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada Que dorme em cama separada E solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Bruno Costa, os médicos E Neide, beijão Safadão, em Anaripina Prefeitura Municipal Eita, Sérgio Albon E a quinta vez que você liga assim do nada E que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Se eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz Me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Prefeitura de Anaripina Obrigado Raimundo Obrigado prefeito Raimundo Obrigado vice-prefeito Emanuel A gente conversou um pouquinho ali atrás Um pouquinho não A gente conversou até bacana Duas pessoas maravilhosas Já tive o prazer De reencontrar alguns anos atrás Né? E a gente conversou um pouco Desde a época do cabelo grande Enfim Mas um grande abraço Obrigado pelo convite Parabéns Por esse São João São João mais gostoso São João bacana Energia incrível Muito obrigado Pelo carinho Pelo convite Em poder estar de volta Aqui na cidade de Anaripina Tá só começando Muitos dias aí Muitas atrações vão passar por aqui Então quero registrar Esse Esse meu carinho E esse meu obrigado Realmente a festa Tá muito bonita Tá muito bacana Toda a estrutura Que foi montada Para o São João de Anaripina Foi feito com muito Com muito carinho E muito especial Muito obrigado Valeu Registrar também a presença Deixar um beijo especial A turma da COI Fiodonto De Ouricuri E a COI Fiodonto Aqui de Anaripina também Doutora Marta Um beijo grande De Ouricuri É o doutor Ítalo E a doutora Bianca Um beijo pra Pra essa galera também Bom gente Mais uma vez Tá na hora de cátiga Rapaziada Vai Fiodonto Assim ó E caça Passa raiva Nunca vi Eu queria Te entender Na boa Faz o que quer E o que não quer De mim Até Em assunto Nada Você quer me provocar Quer me fazer Ciúmes De graça É Eu não sou De retrucar Mas eu vou Descontar Daquilo que Filma aí meu filho Filma aí meu filho Joga a mãozinha em cima Na aripina Vê assim ó Pro lado e diz E eu vou Pra que? E eu vou Não sobra cabelar Romado na cabeça No amor Do seu cartão Hoje Uau A telha Quando você Vou virar o olho Vou parar Pra que? E até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retrogado Mas eu vou ter que descontar Naquilo que você mais Tem que ver, tem que ver, tem que ver E hoje você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar o meu medo lá na cama De pirraça Quando você for Alô, Biel Cartinha, Biel Bora, posta, não E hoje não sobra a câmera Arruma na cabeça No rumo do seu caro Vou jogar com a telha Quando você for Me dar um olho Eu vou parar E só pra cá É forró que tu quer, Aripina Postuma nos peitos Me dê, papai Vou chamar a minha pra nessa porra comigo Olha, eu nasci e me criei no amor Do trabalho O meu Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr por ela na minha alugada E o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Falou em cima e diga hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a paquejada Primeira a paquejada Depois ela vai E eu nasci e me criei no nome do cavalo Do meu DNA e do retorno Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr por ela E ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada Nem precisa falar como tudo acabou Falou em cima e diga hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Valdiana de Aracoiabo mesmo Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Alô Gilmídia Saudade de você Gilmídia GD Cearense E aí Bob Tá na hora de você brilhar Brilha filho, brilha filho, vai Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pegava o violão Alcumava cerveja, uísque e um cigarro Não, não tô nada bem Diga Moreno Hoje, Petrolina Não sei por que me ligou Com saudade Moreno, filma aí Moreno Hoje, quarta-feira Petrolina, tamo lá Bicho vai pegar Alô Miguel Tamo junto Miguelzão Alô Fernandinho Quebrei a cara Mais uma vez Se eu tomei Pode você Mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Deixa que sofrendo Eu não quero Mais uma Mãe nascente Por acreditar E ainda me amava E agora fala Que droga de amor É isso que senti Ontem eu era o amor Nasce na vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou Galera, canta tudo! Essa aqui, ó Rei, ele é rei Ele é corpo Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio, é fogo Assim é o amor Quando a gente ama Vira escravo do amor É vício que não cura O segredo A chave se quebrou Não tá perto, tá feliz Tá distante Sente dor Diz, mas tem duas passas É um mistério Assim é o amor Quem nunca amou Não sabe entender Nem por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Tu puxa o apoio A chorar Olha Mas quando entra no coração E quando entra no coração Me ajuda aí, Araripina Me ajuda aí, vai! Ele é rei Ele é corpo Que na fera que ninguém dominou Tá no ar Já vi esprocado com essa música aqui, já Assim é o amor Ele é rei Ele é corpo Alô, dê, 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 dê Dois e diferentes Assim é o amor Tentativas em vão Vai tá no TBT do safado Se eu soubesse o que fazer Vai, 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 vai Pro lado diz De novo, de novo Se eu soubesse o que fazer Eu digo a você da minha cabeça Da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você E o outro diz que se esqueça Alô, baladinha! Mas acontece que meu coração Não é de papel Chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Araripina, quem vai cantar? E tenta te fazer Tentar tirar E não querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Soubesse o que fazer Da minha cabeça E meu amanhecer É sempre solenão É tão vazio Sem sensação Não sei o que fazer Agora Quando lembro de nós dois Meu coração chora Onde está você? Que como eu queria te encontrar Uma vez mais Pra poder dizer Que gosto do seu beijo Em minha boca Ficou e não sai Você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me marcou demais Procuro te esquecer Mas o desejo e a saudade não me dê Mas quando a noite chega Com as estrelas eu vou conversar Pra ver se alguma me diz Onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo Viajando na imensidão Não consigo te enxergar Não consigo te enxergar Mas você Meu amanhecer É sempre solenão É tão vazio Sem você Não sei o que fazer Agora Quando lembro de nós dois Meu coração chora Meu amanhecer Solidão É tão vazio Sem você O que fazer Agora Quando lembro de nós dois Ai, meu coração chora demais Bob, vale a pena lembrar, Bob Tô badalado Tô pipocado Tô badalado Tô pipocado Eu sou estilo Joga a mão em cima e grita Onde eu chego A mulherada gosta Eu ligo o som no paredão E a galera gosta Tô badalado Tô pipocado Eu sou estilo Estilo de maté Olha se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Estilo namorador Vai Eu sou estilo Doido pra fazer amor Eu sou estilo Estilo namorador Brilha, Bob Brilha, Bob Vai Didizia Didizia Domingo Pial Alô Uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do portamala Bota a gata prada Me dá-se mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Da frente, rapaz Da frente, rapaz E o de um sapaio Do mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz É safado cantando E todo mundo vai atrás Abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre Abre Não deu pra esconder ninguém, viu? Fiquei sabendo Que a galera ainda oitou Joga a mão pra cima A nariz fina e grita Ô, 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 ô 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 Vai Balança, Bob Vai, vai, vai Vai Quem gostou da grite é pra nós Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Se tiver alguém do Piauí também levanta a mão e pelo amor de Deus Eu vou zoar e beber, colocar uma vã e levar Tira o pé do chão, tira o pé do chão Parará, mais e depois parará Eu vou fazer o movimento e lá no meu apartamento Entrou, gostou, ganhou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, não vou então vai ser O prédio vai Vai, vai Não tem hora pra acabar, o cheirão de amor no ar Cadê vocês, herói de pina? Cadê vocês? Pula, pula, pula Vem, é pra gente beber E depois parará E depois parará Parará, parará E depois parará E depois parará